Um aplicativo que vai facilitar o acesso a informações e oferecer serviços a servidores ativos e inativos e também a pensionistas do Estado. Esse é o app Servidor RS. O app Servidor RS é o novo canal de comunicação do servidor com o governo de Estado. O app veio para facilitar a vida do servidor, reunindo num único local, na palma da mão, os serviços e consultas funcionais de forma rápida e dinâmica. Em fevereiro, uma versão teste foi lançada para que cerca de 3 mil servidores do Estado pudessem testar a novidade. A partir daí, o app ganhou sugestões dos usuários e também novos serviços. Atualmente, são quatro funcionalidades. Contra-cheque, férias, comprovante de rendimentos e consignações. O aplicativo está integrado com o Sistema de Recursos Humanos do Estado, o que dá total confiabilidade à ferramenta. Os parceiros do governo no desenvolvimento do aplicativo são Segurança Pública, Educação, Gestão e Planejamento, Comunicação, IP, Fazenda, ProSergs e a Empresa Numérico, configurando assim um trabalho multidisciplinar. O acesso pode ser feito por smartphone, tablet, notebook ou computador pessoal. Para baixar no celular, basta procurar pelo app Servidor RS nas lojas do Google Play. Em breve, ele estará disponível também no sistema operacional iOS da Apple. Depois de efetuar o download, é preciso o CPF e a senha cadastrada no portal gov.br do Governo Federal. Caso você não tenha essa conta, acesse o site. Os principais serviços já aparecem logo na tela inicial do aplicativo. Em poucos segundos, é possível ter, por exemplo, o comprovante de rendimentos, baixando os dados diretamente no seu celular. Agora a gente vai mostrar como é fácil utilizar o sistema pelo computador. É só digitar app.servidor.rs.gov.br, clicar, entrar, digitar o seu CPF, avançar, digitar sua senha no portal gov.br e pronto, os serviços já aparecem aqui na tela. Por exemplo, se eu quiser solicitar as minhas férias, eu vou clicar aqui em férias, já aparece o número de dias disponíveis, são 30 dias. Logo abaixo, então, a data do início das minhas férias, por exemplo, mês de setembro, dia 14. Eu seleciono o número de dias, 15 dias, e já aparece aqui a data de término das minhas férias. Seleciona a pessoa que vai aprovar e clica, então, em solicitar as férias. Os próximos passos são no sentido de incluir novas funcionalidades e serviço aplicativo, sempre buscando aquelas que agreguem mais valor ao usuário. Nas próximas fases, estão previstas informações sobre licenças, solicitações de cartão IP Saúde e o calendário de pagamentos. O app Servidor RS será disponibilizado para 300 mil usuários.